Na Tailândia, os católicos são menos de 1%. Porém, agora eles estão representados no Vaticano. No dia 14 deste mês, o Papa nomeou o arcebispo de Bangkok, Francis Xavier Kriaksaki Kovitavani, como o primeiro cardeal tailandês. Não acreditei, até que um meu amigo, que é bispo na Coreia, me disse que tinha ouvido essa afirmação do próprio Papa. Então, não tive remédio a não ser acreditar. Dom Francis Xavier contou que, durante a cerimônia da Basílica de São Pedro, o Papa Francisco lhe disse que o trabalho de um cardeal é um serviço de amor. O novo cardeal passou a fazer parte do pequeno grupo de pessoas que poderão eleger ou até ser eleito um futuro pontífice. Ele é considerado um cardeal jovem, pois tem 65 anos. Com os novos cardeais nomeados, a Ásia passa a ter 14 purpurados eleitores. São 14 pessoas que, num possível conclave, poderiam eleger ou ser eleito Papa. Mas Dom Francis Xavier não acredita na possibilidade de ser eleito. Não creio, disse. Já cheguei muito mais longe do que pensava.